Hoje eu tô aqui para te apresentar um jogo que ele é completamente gratuito, ele já é um sucesso porque antes dele ser o jogo, ele era um anime, ele foi inspirado em um anime e ele tem muito sucesso então com certeza esse jogo vai ser um jogo de sucesso como já está sendo e a gente vai ter oportunidade de jogar de graça, se divertir porque tem uma gameplay muito top e também ganhar uma graninha, vamos lá para o vídeo Salve família, eu sou o Clay, o cara que pegou resfriado duas vezes dormindo e eu tô aqui para te apresentar mais um jogão e vocês já estão vendo mais ou menos aí na telinha o que se trata um game trazido pela GameDose e a carteira do projeto na qual você vai ganhar, ter ganhos, logar com ela também é a carteira da Dose e vocês precisam ter ela aí como se fosse uma Metamask para poder dar acesso ao jogo para poder liberar o jogo para você baixar, jogar e ter ganhos então antes de mais nada faça a sua conta, faça a sua carteira para você conseguir liberar o jogo o nome do jogo é Frame Arms Girl, o nome é um pouco grande né, se você for ler todo aqui tem alguns dos personagens e a gente ganha um personagem totalmente gratuito para estar começando nossa jornada aqui eu já vou pular para a parte do jogo para vocês verem que loucura é muito gostoso de jogar, mas só que é difícil, não é fácil que lá em enquanto eu vou ganhar aqui em segundos, não vai ganhar nada ah como assim, você falou que o jogo é grátis, dá para ganhar, dá para ganhar só se você jogar e se você for bem, então não é aquele jogo que você vai entrar aqui e deixar o bonequinho farmando não, você vai precisar jogar, você precisa ter skill, gameplay, realmente é um jogo para ser jogado eu valorizo demais isso aqui clicando no personagem mostra um pouquinho sobre cada um, o que ele faz, como ele vai te ajudar dentro do game dentro da gameplay dele também, beleza? e dentro do game a gente consegue ver isso ainda melhor com vários esquemas que a gente tem e jogabilidade também passando aqui um pouco para o conteúdo do jogo, a gente já vê que é um jogo de ação em tempo real ali e com uma gameplay muito rápida, muito fluida, é realmente um jogo que você não pode nem piscar porque tem uma gameplay ali muito, muito maneira mesmo, muito diversificada também com várias estratégias e o intuito dela é você não tomar dano e ir avançando, avançando de fase quanto mais longe você chegar, melhor será a sua premiação e você vai ganhar dinheiro ali meio que ganhando skins, ganhando itens e colocando esses itens à venda e o mercado do jogo está voando alto já que eu citei um pouquinho do mercado, se liga aqui em alguns valores isso aqui, tudo que vocês vão ver vocês conseguem de graça dentro do jogo simplesmente jogando por exemplo, aqui temos um personagem no total de 220 dólares personagem mais fraquinho de 1 dólar tem alguns itens que vocês podem usar aqui também dentro do jogo vocês vão entender quando começarem a jogar 2 dólares, tem item de 40 dólares, 20 dólares, 15 dólares varia muito da raridade e do que esse item vai servir para você por que as skins aqui no jogo são caras? porque as skins te dão também alguns atributos uma velocidade de movimento, velocidade de ataque alguma coisa ali ela vai te ajudar então aqui, nesse jogo em específico você ter uma boa skin sim, vai te ajudar na gameplay claro que não vai deixar você virar um deus mas vai te ajudar pra caramba e dentro desse marketplace você pode ver aqui os listados recentes você pode colocar um preço alto, um preço baixo o que você quiser e saiba que você pode tanto comprar quanto vender ou negociar aqui no marketing, beleza? então isso aqui fica a critério do jogador quem for entrar de graça vai ser mais ou menos uma das formas de você estar ganhando dinheiro com o game como eu sempre falo se você quiser participar de alguns airdrops, eventos ganhar algumas coisas de graça sigam as redes sociais e essa não é diferente a GameDose está trazendo vários sorteios várias campanhas de marketing aqui para tentar ajudar você a começar no jogo sem estar investindo nada apesar de já ser um jogo gratuito você pode ganhar algumas coisinhas aqui para te ajudar ainda mais nessa jornada e foi aqui que eu achei uma parada interessante interessante, notícias emocionantes GameDose e SEGA assinaram o MOU eu não sei muito bem o que significa o MOU aqui na tradução mas eles fecharam uma colaboração uma parceria, beleza? GameDose receberá a licença para utilizar um dos IPS clássico da SEGA e transformá-lo em um jogo Web 3 isso é fantástico a gente sabe que a SEGA ela está há anos e anos desde a época de Nintendinho, Mega Drive sei lá o que que era eu só sei que eu joguei muito jogo bom da SEGA e ter um jogo bom de uma empresa tão grande, tão boa para dentro do cenário Web 3 cara, não é coisa pequena é realmente algo de se encher os olhos e ter uma esperança muito boa no mercado Web 3 rolando para dentro do jogo a gente tem várias coisas mas não precisa se assustar que vocês com o tempo vai pegando e vai entendendo exatamente para que serve aqui em cima a gente tem a energia que você vai usar para você batalhar você que batalhar você vai gastar energias bem como em todos os jogos e aqui o ouro bem como outras moedinhas a gente vai estar usando para atualizar o pau nível do nosso personagem o pau equipamento alguma coisa do tipo e assim a gente está ficando mais forte para as batalhas depois que você se cadastrou no jogo criou a sua carteira DOGE e se for anotar a senha anota em papel não anota nada no computador pelo amor de Deus o computador não tem segurança a gente tem que anotar nossas senhas em um papelzinho a moda antiga é o melhor jeito de você não ser hackeado de forma alguma, beleza? e aqui embaixo você vai receber algumas coisinhas no seu e-mail até deixei para resgatar com vocês aqui alguns bilhetes de invocação para você tentar pegar um personagem top e algumas moedas também para te ajudar na progressão do jogo deixei para resgatar com vocês tudo resgatadinho aqui bonitinho vocês já podem ver aqui em cima que mudou e outras coisas como missões que vocês podem cumprir missões diárias também tem alguns eventos de missões que vocês vão entrar aqui uma vez o dia você vai lá, clica aqui e já ganha você tem também aqui um evento se eu não me engano de login que está aqui com 10 dias você entra e ganha um prêmio bacana então na parte de missão tudo que você tiver para fazer aqui tentem fazer o jogo ele está todo em inglês mas não vai ser um problema porque é bem basiquinho o jogo meio que já te ensina tem também tutorial você não vai nem sentir esse inglês aqui te atrapalhando clicando aqui em delivery você vai se deparar com o local onde você pode fazer algumas invocações está vendo que aqui você pode ter alguns tickets bilhetes e também essa geminha que você ganha de graça você pode também estar fazendo invocações aqui tanto de 1 quanto de 10 beleza? eu gosto de juntar 10 aqui parece que sempre dá a impressão que vai vir alguma coisinha melhor cliquei aqui para fazer e chega esse dronezinho bonitinho aqui com os nossos pacotes para entregar o pacote para você você pode tanto assistir ele rasgando o pacote aqui e te entregando a premiação você no caso vai vir aqui tirar o lacre ou você pode esquipar aqui passar toda a animação e depois disso vai mostrar o que veio para você ou não aqui no caso eu tirei um personagem comum aí vai mostrando todos os personagens em comum e vai, vai, vai beleza? então eu vou dar um skip aqui para a gente ver no total o que a gente conseguiu como vocês sabem eu sou azarado eu nunca tiro nada bom então isso aqui já foi uma vitória tem um personagenzinho aqui melhorado então provavelmente vai ser o que eu vou estar utilizando você tem tanto seus personagens aqui como também cartas que seria como se fosse umas pessoas para te ajudar para te dar um buffzinho e assim você está ganhando em fazer algumas coisas ali eu fui completando algumas missões está vendo? sem estar fazendo praticamente nada e assim também vou ganhando gema então quanto mais você jogar mais você vai se deparar com prêmios aqui dentro clicando aqui abaixo é uma parte para quem quer investir é um shopping mas eu não posso deixar de falar beleza? aqui você vai ver que você tem como comprar algumas gemas também a moeda do jogo e também itens algumas coisinhas para te ajudar na progressão isso é para quem quer investir mas é importante e claro mostrar também todo o conteúdo mostrar que também tem o free to play e mostrar para quem quer investir que tem a parte do play to earn já esses ícones aqui a gente tem batalha tem algumas coisas que a gente vai clicar e verificar os personagens e tem essas casinhas aqui por exemplo My Room é como se fosse uma casinha onde você vai descansar e você vai receber algumas coisas como energia pode receber moeda de ouro se você clicar você tem até informação o que cada tarefa vai proporcionar para você por exemplo isso aqui vai me proporcionar isso e tem a quantidade de tempo clicando em outro eu vou ver que vai me proporcionar outra coisa clicando lá na caminha vai me proporcionar energia então você vai meio que vendo o que você vai precisar e claro também tem como ir upando isso aqui beleza você tem um level nisso aqui que vai te ajudar ainda mais provavelmente se você upar a sua cama você vai ganhar mais energia do que o normal nesse tempo aqui ou o tempo diminui ainda não sei muito bem como vai funcionar mas a gente tem essa área aqui que eu achei interessantíssima de mostrar clicando aqui em manage a gente encontra os nossos personagens esses cards de suporte que a gente tem e também algumas coisas para estar evoluindo vamos aqui no personagem primeiro aqui tem todos os personagens os que estão com cadeadinho são personagens que eu ainda não liberei ou seja eu não tenho e aqui no cantinho da direita mostra as estatísticas dele ataque, defesa ataque, speed tudo, tudo, tudo para você ficar ciente de cada personagem que vai fazer por você e clicando aqui em customize eu queria mostrar exatamente a parada da skin para vocês aqui está o meu personagem normal e se eu passar em algumas skins aqui no cantinho vai estar ataque, speed em creas mais 5% vai me dar mais ataque, speed cada um vai fazer uma parada para você então quanto melhor for a sua skin mais você vai estar ganhando em bonificação aqui dentro do jogo mais ela vai te ajudar beleza? se tem uma skin top aqui por exemplo essa daqui é épica e ela me dá tanto ataque, speed quanto movimentação ali o boneco movimentar mais rápido do que o normal então isso aqui ajuda pra caramba a gente tem que ficar de olho se você tirar uma skin dessa e colocar isso no market com certeza vai ter um dinheirinho no seu bolso aí bacana e jogando de graça pulando aqui pro support card é onde a gente tem tudo aquilo que a gente ganhou lá são cartas de fato de suporte que também te ajudam no combate ela te dá ataque ela te dá HP e também te dá alguns bônus aqui tudo isso vai ser diferente de personagem pra personagem e quão melhor for esse personagem aqui mais ele vai estar te ajudando e pra melhorar ainda mais eles vocês também podem atualizar o level dele você pode upar ele e deixar ele ainda mais forte e aumentando ainda mais isso aqui essas estatísticas que eles vão dando a vocês e depois que vocês forem upando um certo level dele você vai ver que vai liberar alguns poderes extra então isso aqui deve deixar muito mais forte o personagem e aqui na parte do e-unit aonde a gente clicar a gente consegue ver algumas coisinhas que a gente pode também tá melhorando upando ou até mesmo aqui fazendo outras coisas com isso mas eu acredito que o interessante dessa parte seria realmente upar mais pra frente a gente vai jogando se ajudando entendendo mais pra ver como é que vai ficar e clicando em battle de fato a gente vai batalhar aqui tem várias fases e se você for ver aqui no cantinho a fase ela tem o level e também vai mudando a premiação dela tá vendo eu tô no level 1 de quase todas aqui porque eu acabei de começar mas o prêmio vai mudando e claro vai ficando um pouco mais difícil agora vamos entrar nesse mundo aqui e também começar a jogar pra vocês ver que jogabilidade top vou selecionar aqui o meu personagem vou também selecionar o deck que eu quero pra colocar aqui pra me ajudar vou selecionar as melhoresinhas que eu tenho e vou começar numa batalha como eu falei pra vocês vocês precisam ter energia pra batalhar porque gasta energia pra você começar a batalhar antes de começar a batalha você tem um tabuleiro e aqui você tem alguns bosses mini boss e aqui um bossão vamos chamar ele assim beleza e o seu intuito é chegar lá com bastante vida pra tancar esse boss e assim você tá derrotando ele e isso aqui seria mais ou menos os buffs por exemplo eu clicando aqui eu vou ter um buff passando aqui eu vou ter outro tipo de buff e cada coisinha vai ser diferente esse aqui por exemplo cria um shield esse aqui dá um ataque normal e tudo mais e pode causar um gelo ali travar um pouco o personagem você vai decidir qual é a melhor build pra você não vou mentir pra vocês não sei qual é a melhor build ainda mas vou optar por esse gelo aqui que pode ser interessante beleza e aqui você tem que conhecer de cor já esse símbolo que você vai saber exatamente a direção que você vai tomar a build que você vai tomar pro seu personagem ficar mais forte como eu ainda não sei uma build perfeita eu vou fazendo aqui só pra mostrar pra vocês mesmo beleza cliquei nesse aqui vou começar uma batalha e agora a gente vai pra parte da gameplay aqui rapaziada o W, A, S, D esses botões que a gente já utiliza em outros jogos é o que movimenta a gente e com o botão esquerdo do mouse você atira botão direito você dá esse dano um pouco mais forte beleza e a barra de espaço você dá um dash pra trás caso você precise pra desviar de alguma coisa beleza é interessante sempre você ter pra você não ficar pressionado se eles te pressionarem eles vão arrancar bastante vida sua e uma outra coisa legal é o especial aquela barrinha que vai enchendo ali abaixo vocês estão vendo que tá 45% é uma barra de especial onde quando você completa ela você consegue mandar uma ultimate assim tá limpando o campo ou alguma coisa passei de fase vou escolher mais uma build aqui agora e vou pular pro próximo estágio selecionei um pouco mais de dano vou entrar aqui tinha opção de mudar mas eu prefiro ir pro próximo e a gente já começa frenético aqui aonde tá o seu mouse é onde ele vai atacar se meu mouse estiver mirando pra cima ele vai atacar pra cima se meu mouse estiver mirando pra baixo ele vai atacar pra baixo por exemplo se eu mirar aqui ele vai atacar ali beleza então prestem atenção nisso e tentem não tomar dano porque lá no final vocês tem que ter vida pro boss quanto mais vida você perder mais vai ser difícil de você passar as fases mais difíceis beleza aqui tá fácil ainda de verdade porque tá vindo só uns bichinhos bem fraquinhos e como a minha personagem ataca de bem longe eu não tô tendo muito sacrifício assim não mesmo assim vocês estão vendo que eu tô dando uns mole também jogar e falar é complicado e tô tomando um pouquinho de dano beleza mas a intuito é não tomar dano mesmo e ainda assim também tem algumas builds que você faz pra recuperar um pouquinho da sua vida claro que não vai deixar você com a vida completa mas recupera um pouquinho da sua vida e ajuda pra caramba liberou a ultimate vou usar aqui só pra vocês verem como é forte a ultimate ela enche ali o poder e mano bate demais demais mesmo claro que isso aqui é bom você guardar pra um boss mas como o intuito desse vídeo aqui é literalmente mostrar o game pra vocês eu tô fazendo um pouco aqui mais pra literalmente mostrar do que jogar uma boa jogabilidade vou selecionar um drone que vai me dar assistência agora na batalha e vai me dar alguns bônus também aqui pra eu estar atacando shield algumas coisinhas agora chegou um boss aqui que não é tão forte ainda não é o último boss mas vocês podem ver que ele dá dano e ar e isso atrapalha pra caramba se você não prestar atenção vai ficar muito difícil de você passar de verdade ele ataca bastante e é nessa hora que você vai aprender a usar o seu dash ele me travou ali foi um pouco complicado pra sair mas eu consegui e vou dando dano dele vou tentando me distanciar pegando algumas builds aqui também que ativa um shield me dá um pouco de dano ali também pra eu estar batendo em gelo quando eu estouro esse gelo eu vou pra perto dele mas não tá sendo tão bom porque ela tá me deixando parada e eu não tinha prestado atenção nisso o tempo que eu fico parado é o tempo que eu tô apanhando pra ele e tá ficando um pouco complicado isso aqui beleza vambora o dronezinho tá ajudando bastante já vou até esquivar aqui pra ir mais rápido um pouco caramba quase que eu tomo um dano ali feroz já foi metade da minha vida e ainda nem cheguei no boss final posso montar uma build pra tentar recuperar um pouquinho do meu HP pegou uma fase interessante do jogo onde abre um mercadinho pra você tentar comprar alguma coisa ou vender alguma coisa por exemplo montei uma build que não tá me ajudando não tá servindo pra nada eu posso vender beleza e ganhar um pouco mais ou também eu posso tá comprando com a moedinha que o jogo te dá isso aqui você vai farmando dentro das partidas e com isso você pode ou recuperar um HP comprar um buff alguma coisa ele te mostra aqui quanto tá sua vida quanto vai te cobrar pra recuperar ela enfim aqui você também pode tirar uma boa vantagem pra tentar avançar ainda mais no game ou tentar ir sem ela mesmo agora chegou a hora do boss final aqui do chefão e eu vou lá pra ele que eu quero bater de frente com ele agora se liga na gameplay como fica um pouco insana é muito dano é muita pancadaria e não tem nem pra onde correr mostra até uma cenazinha uma cutscene muito daorinha ali do bichão saindo e tudo mais cara o jogo tá lindo tá lindo de verdade e o que eu mais gostei de tudo aqui foi que a movimentação tá muito boa se você mirar em um lugar é lá que vai tá mirando é lá que vai acertar você não sente aquele lag aquele delay nada do tipo beleza então você aproveita 100% da gameplay ó quase que ele eu ia falar quase que ele me empurra no cantinho ali ia pegar mal mas acabei falando não falei mas falei vocês entenderam aí que não foi uma vacilada né vocês entenderam dá uma desconta aí que eu travei na hora que eu ia falar então ó já tô batendo nele bastante aqui vou tentar manter a distância senão posso ficar muito perto e tem que tentar fugir desse dano em área ele não é bobo não ele vê que você tá indo pra um lado só ele mira lá naquele lado ele vê que você tá mudando de lado ele mira do outro lado bichão esperto fugiu ali fugiu já era tô quase enchendo meu ultimate eu vou tentar finalizar com ultimate pra ficar igual aquela cena do power range eu lembra opa ali eu ia tomar hum acho que eu gastei um stun cedo hein galera ó liberou um escudo e agora a gente tem que matar os sentinelas porque ele tá com escudo ele não vai levar dano então você tem que matar esse sentinela que ele libera aqui depois que você matou o sentinela você consegue voltar a dar dano nele muita gente tá perdendo o jogo por causa disso ó e agora que ele usou acho que é a hora de eu usar o meu ó eu fico um pouco vulnerável ali por um certo tempo dei bastante dano mas vou falar pra vocês hein tomei foi mais dano do que dei ali agora morreu galera pelo amor de bicho bicho ruim de morrer hein bicho tanque de verdade esse é um tanque tanque e aqui no final ainda tem mais algumas escolhas a fazer e avançando de fase beleza deixa aqui no comentário o que você achou do vídeo do jogo e qual a build que você tá usando e tá gostando se é a do raio se você tá preferindo pegar do fogo se você tá preferindo recuperar a vida ou sei lá o que você tá fazendo vamos tentar se ajudar pra junto a gente tá evoluindo no game jogando se divertindo e botando uma graninha no nosso bolso muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela sua presença fique com Deus que é a base de tudo a gente se encontra no próximo vídeo se quiser mais vídeo desse jogo deixa aqui no comentário também pra eu saber que com certeza eu vou trazer com todo carinho fico com Deus que é a base de tudo um beijo grande valeu falou e fui tchau 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 tchau